É hoje, hein, gurizada? Hoje que a gente vai erguer esse caneco, pô. Ô, pai, eu tô tranquilo. Assim, ó, lima o horóscopo, os laços tomem o favor, ó, minha flechinha tá pra cima. Normal, né, pai? Normal. Eu tô acostumado também. Porque jogar a decisão é comigo, né? O jogo que eu mais gosto de jogar é a decisão. Eu jogo uma tranquilo, porque eu sei que eu vou erguer o caneco, né? Tá tranquilo, pai? Tá tranquilo, pai? Tá tranquilo, pai. Tá nervoso? Coração tá acelerado, hein? Coração acelerado, hein, ó. Coração acelerado, pô. Pai, jogo de decisão, eu jogo dando risada. Ah, então vamos carcar, vamos carcar. Hoje eu vou fazer o que eu sei, né? O fácil. Não sei, não sei. Ô, rapaziada, chegou o momento agora de separar os membros por fim, né? Vamos mostrar aí o que a gente veio fazer, né? Vamos jogar futebol, vamos dar show, né? E aí, Timinho, só um pouquinho, ó. Presta atenção aqui, ó. Hoje é o nosso momento, é a grande final, tá? E eu quero passar uns vídeos pra vocês aí, um vídeo motivador aí, mostrar pra vocês aí que a gente precisa ganhar esse jogo aí. Oi, amor, tudo bem? Eu vim te desejar um ótimo jogo, né? Boa sorte no teu jogo. Tô aqui na torcida por ti. Eu tenho certeza que tu vai trazer essa vitória pra gente. Então, vou ficar aqui na torcida, tá? E boa sorte. Boa, pai. Boa, pai. Boa, boa noite, velho. Boa, show, show. Isso aí, agora eu vou passar pro próximo vídeo, ó. Tu vê se me ganha esse jogo, hein? Tem aluguel pra pagar, fralda pra comprar, comida pra comprar. Tu não me chega em casa com derrota. Tu me entra dentro de casa com o dinheiro que tem conta pra pagar. Tá aqui pra lá. Mas nós vamos ganhar, cara. Nós vamos ganhar que eu vou mostrar pra ela, vou mostrar pra ela o meu valor, cara. Mas que fácil, tá muito bom, velho. Mas nós vamos ganhar. Bem, meu valeu. Bem, meu valeu. O que é que tá de óculos escuro pro jogo? O sol aí, né, cara? Sol? Solta a ponte. Tu tava tão animado que a gente tava chegando lá. Vamos, vamos, né? Eu tô concentrado, cara. Tô concentrado pro jogo, né, cara? Tá bem, né? Tá bem? Não, o cara entrecampo bate aquela emoção da final, né? Ah, tá, entendi. Tá, vamos. Botei o óculos só por causa do sol mesmo. Ah, beleza. Vamos pro jogo, então. Vamos pro jogo, vamos lá. Vamos pro jogo, vamos pro jogo. Não tem óculos pra jogar, pô. Não, acho que é melhor. Tem uma visão melhor. Não dá pra jogar de óculos. Tá louco, cara. Tu tá chorando, boleiro. Fiquei chorando, cara. O sol aí tá me ofuscando a vista, cara. Mas que parada de frescura, pô. O que é isso? Vamos, boleiro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, presta atenção, pô. Vai, 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 vamos. Vai, vai, goleiro. Goleiro. Vai queiro, vamos. Vai jogar, goleiro. Tem que testar o goleiro. Vai testar o goleiro. Vai testando o gandula, pô. Chutando um gol pelo menos. Vamos. Começo do jogo. Calma, calma. Cadê aí, ó. Cadê um no seu, hein? Cadê um no seu. Cadê um no seu. Cadê meu. Cadê meu. Ei, acerta! Ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Vai, vai! Não, bate aí, cara! Vai lá, você tá confiante! Bate aí! Vamos, goleiro! Vamos, goleiro! É agora, é agora! C Wave! Vai errar, hein! Vai errar! Vai errar, hein! Bora, boleta! Vamos, goleiro! Vai errar, boleiro! Vai errar, hein! Vamos, goleiro! Vai errar, boleiro! Vai errar, hein! Vai errar aí! Vamos goleiro! Eeeeeeeeee! Porra! Pô, moleiro! Laguei pra ti, moleiro! Vamos, time! Tá nervoso? Eu tô nervoso? Vamos, vamos, vamos! Volta, volta! Vai, vai, vai! Que que é isso, moleiro? Vamos, moleiro! Acorda, moleiro! Aquele vídeo te abalou, pô! Vídeo da tua esposa! Pô, eu sei que tu tá na pressão pra botar dinheiro em casa, mas vamos jogar, pô! Vamos jogar! Vamos, moleiro! Vamos ganhar, cara! Preciso ganhar! Tem que prestar mais atenção, pô! Primeiro tempo é esse! Pô, erraram um pênalti! Bola fácil! Ô, moleiro, acorda! Tá no mundo da lua! Ô, cara, olha o chute que tu deu ali! Ô, professor, desculpa aí, cara! Fácil! Tá errando! Vamos olhar pro lado! Vamos, time! Vamos lá, final do campeonato! O que que vocês tão pensando? Vamos lá, vamos lá! Mas soca! O próximo não passa mais! Esses vídeos do vestiário, cara! É moçona, galera! É moçona, pô! É um vídeo motivacional! Então, vamos, time! Vamos! Vamos, vai dar! Vamos, vamos! Vamos, time! Te motivou, Rose! Cadê o caiaque? Agora! Bora, moleiro! Bora, moleiro! Bora! Vamos! 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 Não, 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 não! Não, não, não! Vamos, moleiro! Acorda! Tu vê se me ganha esse jogo, hein! Tem aluguel pra pagar, fralda pra comprar, comida pra comprar, tu não me chega em casa com derrota! Vai, vai, vai! Foi, 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 foi! Foi, foi, foi! Eeeeee, foi, foi! Pelo! Pelo time! 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 Vamos! Vamos, Didi! Vamos! Mas tu tá assistindo que jogo? Mas como as... Tu é burro mesmo, né? Tu é burro? É burro mesmo! Ah! É burro! Mas tu é um burro, professor, tá louco, cara? Vamos, bolero, vamos! Vamos fazer, bolero! Vamos, bolero! Vai errar! Vai errar, bolero! Vamos redimir, bolero! Vamos redimir, bolero! É campeão, bolero! Vamos redimir, pô! Eeeeeee! Boa! 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 Eu te falei! É burro! É burro! Eu falei, pô! Vamos, vamos! Pra cima! Tira a batida! Tira a batida! Tira a batida! NOOOOO! Boa! Boa, porra! Boa! Obrigado, cara! Obrigado, cara! Obrigado, cara! Obrigado, cara! Obrigado, cara! É um time! É um time! É um time! É um time! Boa, hein! Última bola! Última bola! Última bola! 49! Balão, balão! Bolero, bolero! Saiu, segura! Segura! É o último lance! Boa! Pra cá, moleque! Tira! Tira em cima! Vale, toxins! Ei! Tá louco? Me empurrou! Melculpa! Tá louco! Tá louco? Me empurrou! Me empurrou! Última bola no jogo, bolero. Vamos, time! Vamos lá, hein! A gente ganhando uns 45 e levou um gol aos 49. O boleiro, aquele pênalti bobo não dá. Tim, presta atenção, agora é pênalti, não deu no tempo normal, vamos lá. Agora é concentrar e vamos ganhar esse campeonato aí. Deixa eu bater o último, fiz o gol no jogo, estou confiante. Não, o boleiro bate o último, ele vai decidir. O boleiro, tu é o 10, a responsabilidade é tua. Você abre as cobranças de pênalti. Vamos lá, Tim, eu confio em vocês. Cara, eles vão errar, eles vão errar, nem vão precisar eu bater, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vão precisar eu bater, nós vamos ganhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coelho! Olha lá, Gigi! Coelho! Coelho! Opa, meu goleiro! Coelho, meu goleiro! Vamos lá, hein? Coelho! Coelho! Sabe né, se tu errar é capô Vamos goleiro Vamos goleiro Contigo goleiro Vamos goleiro Vamos lá goleiro Vamos goleiro É campeão É campeão É campeão É campeão Ah, tá doendo aí, moleque, fundou o jogo? Ah, cara... Hoje eu não falo mais. Esse cara, o que eu vou falar em casa? Tu não precisa falar nada, tu não precisa nem voltar pra casa, pipoqueiro! Ô, eu posso posar na casa de alguém aí? Ah, não tá bem, vai mudar hoje. Vai rolar. Não, não, não. Quem é que falou que vídeo motiva a mim? Motiu, aham! Aham!